Para a abertura do Terminal Gentileza, o início gradual da operação do corredor Transbrasil do BRT, uma série de alterações no trânsito vão precisar ser adotadas. Agatha Meirelles. Duas obras muito esperadas e agora com data marcada. Terminal Gentileza e Transbrasil. A promessa é de maior integração entre os transportes e ainda mais agilidade na ligação entre a Zona Oeste e o centro do Rio. O Terminal Gentileza é o primeiro a ser entregue e deve receber 150 mil passageiros por dia. Ao todo serão três fases e a primeira já começa a partir desse sábado. Sexta-feira a gente tem inauguração, abertura do terminal, sábado a gente começa a operação no terminal. As mudanças serão feitas com linhas de ônibus que hoje tem ponto no entorno da rodoviária. O VLT também ganhou um trecho de 700 metros a mais e agora a linha 4 liga o terminal até a Praça 15. O TIG vai contar também com uma linha exclusiva para o aeroporto Galeão e o trajeto deve demorar apenas 16 minutos pelo corredor expresso. Ele vai passar de 20 em 20 minutos esse serviço, de 6 a meia-noite, tá? É num ônibus que tem bagageiro super confortável com uma tarifa de 15 reais. O terminal vai ser o ponto inicial e final do BRT Transbrasil. Em alguns trechos da Avenida Brasil serão duas calhas para os BRTs e ônibus convencionais. Para tentar diminuir o impacto do trânsito, principalmente nos horários de pico, a circulação de caminhões vai ser proibida. Atualmente, esses veículos representam 32% dos automóveis que rodam na Avenida Brasil. Com isso, a gente pretende dar mais fluidez na Avenida Brasil nesses horários e nas pistas laterais. Nessas faixas, os táxis vão ser permitidos também nos trechos em que há calha dupla da altura do Trevo das Margaridas até o Terminal Gentileza. Até o fim da terceira fase, todas as estações do novo BRT estarão abertas e em funcionamento.